Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Thais Ariane do Espaço QVS, o Espaço Qualidade de Vida do Ser. Eu venho trazer nesse vídeo uma proposta, a partir já agora de dezembro, uma reprogramação mental. Você pode acompanhar essa reprogramação através do Facebook, na fanpage do Espaço QVS. Eu vou pôr o link aqui embaixo, assim como no blog também do Espaço QVS, também vou colocar o link aqui embaixo. Bom, qual que é essa proposta para reprogramação mental? Essa ideia me veio recentemente até para me auto-aplicar, vem me trazendo algo significativo. O tempo envolve uma reprogramação da nossa mente, assim indiretamente do nosso emocional, fazendo algumas alterações na nossa maneira de dizer alguma coisa na nossa vida, através de palavras significativas. Passamos um bom tempo da nossa vida com reprogramações, não, com programações muito destrutivas. Programações que se perpetuaram muitas vezes, através de gerações e gerações, e que hoje precisam ser quebradas, devido aos novos desafios, a nova conscientização, que cada vez mais vem se ampliando. E também é para trazer mais qualidade de vida, as pessoas conseguirem sair de um efeito looping, que é aquela coisa de sempre repetir os mesmos padrões, as mesmas situações. Nunca sai de ciclos viciosos. Como funciona? Você vai pegar uma palavra que eu vou colocar na fanpage e junto no blog, e vai utilizar essa palavra ao longo da tua semana. Se possível, utilize a maior quantidade possível. Por exemplo, liberdade. Apenas a palavra liberdade, tá? Não o livre e as suas derivações. Liberdade. Então, você começa o seu dia repetindo diversas vezes essa palavra, sentindo ela no teu coração. Não simplesmente repetindo. Então, liberdade, liberdade. Você pode fazer isso dentro de um, principalmente, que até é legal fazer isso, dentro de um transporte público, dentro do carro, quando você está indo trabalhar, está se deslocando a algum local. Ao invés de você pegar o seu celular, pegue e comece a mentalizar isso bem no meio de muitas pessoas, onde tem um consciente coletivo que domina muito a forma como pensamos também. Então, é importante fazer, principalmente, nesse momento. Você leva essa palavra para dentro do seu coração. Ou seja, você sente a palavra. Essa é a grande forma. Pensar, sentir e agir. Assim, você cria liberdade. E você utiliza essa palavra como resolução a muitas questões durante o seu dia. Por exemplo, você foi convidado para algum evento ao qual você se sente um pouco desconfortável ou está em dúvida. E aí você pensa, liberdade. Eu tenho liberdade para poder escolher se eu vou ou não. Quando você faz isso aos poucos, você retoma o seu poder pessoal de decisão, por exemplo. A liberdade que você tem de escolher alguma coisa. E você traz esse pensamento, liberdade, para dentro da tua vida. Você está aplicando ela. Você não está só na sua mente. Não, sim, claro, eu tenho liberdade. Não, você traz para dentro da tua vida. Eu tenho liberdade de decidir por aquilo que eu gosto. Você volta de novo ao seu poder. Então, dentro de diversas palavras, é como se você realmente se reprogramasse. Assim como nós nascemos sendo dominados pelo medo. Se você fizer isso, vai acontecer outra coisa. Se você não obedecer, 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 e mesmo que você diga que não sente mais isso, seu sistema ainda é controlado através dessa programação. Então, os benefícios dessa reprogramação mental é trazer mais saúde, mais domínio sobre si, sobre sua vida, auxiliar nas transformações as quais você busca, a diferenciar o que é seu e o que é do outro, assim melhorando a sua saúde, a saúde mental, emocional, melhorando muitas vezes a crise de pânico, depressão, de uma forma mais direta, ou seja, na própria raiz causadora de diversos males. Então, fica esse convite. Hoje eu vou lançar a primeira palavra no blog e também na fanpage. E se preparem aí para acompanhar as outras semanas com essa programação, programação e entendimento de cada palavra. E também, aí nessa transformação que você se propõe a partir de agora, para começar realmente a fazer algo de novo na sua vida. Tá bom? Gratidão aí pelo acompanhamento. Qualquer dúvida, vocês podem também perguntar, tá? Tanto aqui nos comentários, como nas próprias redes sociais as quais eu mencionei. Então, uma ótima semana a vocês e aguardo vocês nessa jornada.